Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra pra vocês Galera, tamo aí com o CT Trovão e aqui do lado a Folgosa, galera, fazendo esse vídeo aí Pelo conversa que tá tendo lá no grupo, né? E a gente tava falando da fêmea do Alexandre Vai mandar um salve aí pro Alexandre, salve Alexandre, beleza? E a fêmea dele galera não colocou, a fêmea não foi galada, mas a fêmea não pediu gala galera A fêmea não pediu gala, né? E nos últimos vídeos aí, um dos últimos vídeos eu falei Alguns sinais que o canário tá pronto, né? Então eu tava falando pra ele Ô Alexandre, às vezes acontece de o canário não tá pronto, né? O canário não tá pronto e a fêmea não baixa pra ele, entendeu? Então aí eu tô colocando o Trovão, que faz algum tempo que chegou aí, né? Acredito que mais ou menos uns 30 dias, ó, a Folgosa já sabe que tem um canário ali, né? Ela tá pronta, tá galera? Ela tá pronta já pra pedir gala, né? Então a gente vai fazer o teste aí, né? Se ela vai baixar pro Trovão Dá pra ver que o Trovão, ele canta quando bota mais na rua, canta de vez em quando aqui Dentro, né? Ele ainda não tá 100%, mas já tá bonitão de pena Não tá espigado, tem uma pontinha já ali da espiga, não dá pra ver bem Mas ele tá... ele não tá espigado, né? Ele que tá um pouquinho acima do peso ainda, né? Esse canário foi... quem passou pra mim foi o Ídia Que era o dono da Ravena também E acabou me presenteando aí com o Trovão E com a Ravena que tá com dois filhotes aí Inclusive os filhotes vão ir pra ele, né? Já nasceu, tá com 3 dias Então, sem mais demora aí, vamos... Vamos tirar a tala, ela tá com uma talinha ali, né? Vamos ver qual vai ser a reação dela pro canário que não tá pronto Pra ver se ela vai baixar pra ele ou não vai baixar pra ele E depois, dependendo da reação dela, nós vamos trazer o Destemido Que é um canário que tá cantando muito Ele já tá 100%, tá? A bitola dele tá espigadona, sabe? Ele tá aí 100% já pra tá reproduzindo, beleza, galera? Tá enchendo o ovo, já tem vários filhotes dele aí Beleza? Então, antes de colocar, deixa eu só mandar um salve aqui pra raça, tá? Mandar um salve aí pro Marcos, do Criatório Que tem um Criatório massa O Alexandre, que a gente tava trocando ideia Que a fêmea dele colocou os ovos, mas não pediu gala, né? O Felipe, parceiro meu aí que tem uns mutação muito top Tem uma fêmea que cria muito também, muito top O Fábio, o Dário, que tem alguns exemplares aqui do Criatório também O Gabriel O Gabriel foi, era o ex-dono do Locão Locão, aquele canário que vem no dedo Quero mandar um salve aí pra ele Tá participando lá do grupo bastante O Idia, também quero mandar um salve pra ele Que era o dono aí da Raveni, do Trovão Né? O Maico de São Paulo, né? Tá sempre comentando ali também E o outro Maico é aquele que botou o filhotão dele em mutação Botou em memória aí do nosso canal Gladiadores de Fibra, ele colocou o nome de gladiador Mutação dele Até postei aí no canal uma foto E lá no Instagram também, beleza, galera? E aproveitando, galera, segue a gente lá no Instagram Que logo nós vamos tá fazendo uma live Eu falo nós, é eu e o Ronaldo aí do Criatório Porte Fibra Vamos tá fazendo uma live aí Falando sobre criação e manejo de canários da terra, beleza? Então a galera corre lá Já se... já começa a seguir o Gladiadores de Fibra, né? Começa a seguir o Porte Fibra também lá Que logo a gente vai tá aí anunciando a data e a hora da live, beleza? Então vou dar um pause aqui Não, não vou dar pause não Pera aí, vou dar um pause pra tirar os grampos E na hora de puxar eu boto pra filmar de novo Pera aí Pronto aí, galera, ó Ele se assusta um pouco quando tira o papel, né? Vamos ver se ela vai... Ela vai baixar pra ele, não vai baixar Ó a reação dele, galera, ó É um canário que... Canta bastante, tá? Olha a reação dela, galera Levantando o bico pra ele, querendo testar Brigar com ele, por ele tá bem próximo, tá? Olha aí Tá vendo, galera? Olha aí Ó, tá testando com ele Um canário de porte bom Um canário grande, bonito, de pena, né? E ela tá testando com ele aí Aí, ó Fazendo um foguinho pra ele, né? E... Não deu nenhum sinal Ela rucheou quando viu a pena, né? Mas... Tá aí querendo... Brigar com ele, na verdade, né? Então... Tá aí a prova do... Do canário que tá frio Que não tá pronto, né? Ele... A fêmea... Ela já sabe, já Ela já sabe Ela, vamos dizer assim Ela não aceita Entendeu? Ela procura É... Uma das coisas que eu aprendi com o Ronaldo Lá no antigo canal Que ele falava muito A fêmea, ela procura O canário com a... Com a melhor postura Melhor porte aí Um canário pronto aí Pra ser... É... É... Portador aí da genética Ser... Pai dos filhotes dela, tá ligado? Vamos dizer assim Um bom marido Vamos dizer assim Um cara top aí Pra tá acasalando com ela Entendeu? Então ela faz Essa seleção aí Agora eu vou colocar o... A tala aqui, galera E vamos trazer o destemido aí Pra continuar o vídeo Beleza? Tá aí, ó Ele nem testa com ela Pra te ver como ele tá frio Um canário que canta bastante, tá galera? Vou trazer um vídeo dele cantando aí Mas ele tá cantando Porque ele tá esquentando ainda Já saiu de muda Né? Aí, ó Então... Vou dar o pause aqui Vou trazer o destemido Beleza? Pronto, galera Destemido já tá aí Né? Destemido que aqui embaixo Tá a estrela Acho que ele vai conseguir Ver um pouco ela aqui Deixa eu já tampar aqui Né? A estrela tá aqui embaixo Aqui, galera Ó Ó, ela já sentiu Que o canário tá ali Já vê a diferença, ó Tá levantando o bico Tá tentando ver ele ali Então... Pra não demorar muito Já vamos abrir ali a tala Beleza? Pra vocês verem a reação dela, né? Vamos esperar aí Ó Já vou tirar aqui Vamos ver, galera Vamos ver se a teoria tá certa ou não tá Beleza? Ó, a diferença dele já Pro... Pro trovão, né? Ele já se armando pra cantar Uma reca pra ela, né? Ela não pediu gala ainda, galera Vamos esperar um pouquinho Ela tá interessada na gala dele Não tá pedindo gala, ó Agora ela vai sentir já Tá vendo que é ele? Olha aí Olha aí, galera Ó É isso que eu tô falando, ó A fêmea sabe que o canário tá pronto Tá vendo? Ó Eu vou soltar ele junto, galera Pra vocês verem ele galando ela Beleza? Galera, ó Acabei de juntar eles Eu poderia deixar a portinha aberta Mas... Como as minhas gaiolas não são padrão Ainda não... Não deixei... Não teve como deixar junto Não... Fazer um passador ali, né? Pode ver a portinha tá aberta Eu sempre deixo a portinha aberta Ó Ó, tá vendo? Ele tá conferindo aí o ninho Beleza, galera? Logo ela vai tá aí baixando pra ele, né? Não sei se ele dá mais uma galada nela aí Beleza? Mas vocês veem o comportamento totalmente Do canário frio Comportamento de um pro outro, né? Ela já tá baixando aí Pedindo gala Pro destemido e pro trovão Ela queria apenas Testar com ele, né? Queria tá brigando aí com ele Né? Então Aí a diferença aí Beleza, galera? Então era mais ou menos isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Né? Vamos ver se No decorrer do vídeo aí Ela dá Se ela chega a baixar pra ele aí Beleza? São dois filhotes Dois filhotes São dois canários aí, galera Que estão Que vão completar dois anos em janeiro São do mesmo tempo de ninhada, né? Não são da mesma ninhada, né? Até porque eu não tiro com os irmãos Mas eles são de janeiro Os dois Né? Destemido vai completar Ó lá Vai baixar pra ele aí, galera Vocês veem Ó Então vai completar dois anos aí Na... Em janeiro, né? E a fogosa também, galera Dois anos aí em janeiro, né? Dois canários 100% pelo ano aí Filho do Thor Né? O condense temido Né? Só não são da mesma Linhada aí Beleza, galera? Dá um pause aqui Vamos ver se ela baixa pra ele Pro vídeo não ficar muito grande Aí galera, ó A gala no chão aí Né? No fundo da... Da gaiola, né? Pra vocês verem Beleza? Então é isso aí O canário tem que estar pronto Pra finalizar Apontando aí Pra tá pedindo gala aí Pro... Pro galador Isso que é bom, gente Sempre tem um galador E quando não tiver A gente tá pedindo aí Pra um amigo, né? Amigo que é amigo O canário empresta O canário lá Dá duas, três galadas E... E depois já era, né? Beleza, galera? Então... O que eu queria falar Do... Era sobre isso Era isso aí mesmo, né? Aceitando o canário pronto Né? A diferença Né? E... Galera, não deixa De se inscrever no canal aí Você que tá vindo pela primeira vez Ou você que vem de vez em quando E dá uma olhadinha E não se inscreve Se inscreve aí no canal Dá um apoio aí pro nosso canal Graças a Deus tá crescendo, né? E... Deixa o like Compartilha o vídeo aí Com os amigos, né? Que isso pode ajudar Os amigos aí Né? Que tão com dificuldade de criar Beleza? E tamo junto, né? Um grande abraço Um forte abraço a todos aí Valeu Falou e fui